E terçou, e é dia dela, a nossa expert em marketing, Natália Calogero, bom dia. Bom dia, Má, bom dia. Terçamos no GTC, tô um pouco rouca, peço desculpas, mas tô presente. Imagina, obrigada por ter vindo mesmo, rouca. Muito obrigada. Gratidão por dividir seu conhecimento com a gente. Que delícia. Sempre um prazer, né? Obrigada, obrigada. Olha só, hoje a gente tem entre amigos e o assunto é marketing social. Então, eu queria pegar carona nisso e pedir pra você explicar pra quem nos... A gente ouve tanto falar da importância de você aliar a sua marca ao marketing social, né? A solidariedade. Mas o que é o marketing social, Natália? Explica pro pessoal. Que delícia de tema, né? Hoje é entre amigos, casou e tudo mais. É muito gostoso falar disso. Marketing social, né? Mais uma estratégia, estamos aqui falando. Ele te dá uma imagem um pouco mais positiva pra sua empresa, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar, eu falo muito isso, de rede social e tudo mais. Mas é uma causa muito importante que quem não está dentro, não está. Não está mais, né? Não está mais. Ninguém quer mais comprar de quem não faz parte disso. Isso tanto os consumidores, né? Eu acho que os consumidores, eles buscam mais isso. Você comprar de uma empresa, um serviço, um produto, que acredita nessas causas e apoiam causas reais. É muito importante falar. Não ser apenas marketing social, mas apoiar. Ação social. Ações sociais. Não passar apenas uma imagem. Eles buscam isso. E isso, acho que, traz uma credibilidade pra quem está vendendo. E pra quem está comprando, tem essa imagem de falar, eu estou ajudando uma causa. Porque eu compro de quem ajuda, né? Porque eu compro de quem ajuda. Até a sigla ESG está muito em moda, ultimamente, assim. E acho que foi do último ano. Eu até vi uma pesquisa esses dias que ESG, acho que aumentou em busca em redes sociais. A sigla, o que é, para as pessoas curiosas, né? É em sete vezes mais nesse último ano. Que bom, que bom. Que bom. Então, está todo mundo querendo entender que é meio ambiente, social e governança. Então, quem está fora, tem que estar dentro. Está fora. Gente, não tem escolha, né, Natália? Não tem mais volta. Porque, veja só. Não tem mais volta. Se você não se preocupa com sustentabilidade, se você não se preocupa com as ações sociais da comunidade onde você está inserido, você deixa de ser uma empresa interessante. Você não está dentro, né? E isso não apenas para os consumidores, mas também para os investidores. Eu acho que aí, né, depois da pandemia, acho que todo mundo começou a olhar para isso de uma forma diferente, para esse ciclo, né? Como as causas do ambiente em si que a gente vive podem impactar nos seus negócios. E meio ambiente não é só gastar, né? Não, longe disso, né? Gera muito lucro nesse sentido. Então, é ter esse olhar, eu vou reverter para a sociedade, o que isso vai trazer, não só para mim, mas para o outro e para todo. É um ciclo, né? Isso. A Cicrede apoia muitas causas, tem projetos muito bacanas, ações fortes sociais, que eles falam muito desse ciclo. É o que te retorna, é o que retorna para a empresa, para o consumidor, para a sociedade, na educação, no meio ambiente, enfim. Fantástico. E Cicrede hoje vai contar para a gente um pouco dessas ações, no sentido de, ó, essa é legal para você ajudar, essa não é. Porque o empresário, às vezes, ele quer ajudar, mas ele não sabe nem por onde começar, nem como ajudar e nem como, de uma certa forma, usar isso para a imagem dele. Não sei, né? O empresário fica ali perdido. Eu acho que eles estão buscando, né? É um tema novo, é um tema em alta e tem pessoas que te auxiliam nesse ajuste, né? É um ajuste, porque eu acho que a intenção tem muito... muito empresário que tem essa intenção, mas como eu faço, por onde eu começo, o que eu faço, né? Eu estava até pesquisando algumas coisas essa semana e o tema, tanto ESG como marketing social, é um tema novo. Não é um tema... Não é uma coisa que já está há muito tempo. Não é tão tradicional. E o que você falou, acho que depois da pandemia, a preocupação com o outro aumentou. Aumentou, verdadeiramente. E o senso de coletividade. Eu sei que falta ainda em muitos lugares, né? Muitos. Mas eu acho que nas empresas aumentou muito isso, porque a preocupação com a qualidade de vida do funcionário aumentou. E isso faz com que você olhe para a sociedade como um todo, né? É o meio, exato. É você olhar para dentro como números, né? E também como pessoas que estão lá fazendo parte daquele meio, desenvolvendo junto com todo mundo, né? Eu estou aqui por um propósito. Eu tenho vida e tudo mais, né? Eu não só estou... Não, perfeito. E acho assim, tem aquela coisa que a pessoa fala assim, ah, mas quando você quer ajudar verdadeiramente, você não tem que contar para ninguém. Isso é um ponto de vista que faz sentido para a pessoa física lá, que não quer... Sim, por causas pessoais, por propósito. Quero ajudar lá uma instituição, faço isso quietinho e não conto para ninguém. Porém, quando você é uma pessoa que tem uma marca conhecida, você é uma pessoa que de alguma forma influencia as outras, o fato de você mostrar o quanto você ajuda, incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, acho que o pessoal que tem esse preconceito, dizer assim, ah, vai ajudar só para mostrar. Ah, não é assim. Você ajuda para ajudar, você ajuda para influenciar outras pessoas e, claro, você também utiliza isso para que as pessoas entendam que você é uma marca responsável. Então, não é para... Gera uma imagem positiva, né? E a partir do momento que você abraça as causas sociais e não usa apenas como imagem, como marketing... Moleta, moleta para o seu... Isso também gera engajamento com outros consumidores, clientes, que também se interessam pela causa. E isso pode ampliar o seu público também, né? Nossa, maravilhoso. E aí, queria que você fizesse um convite para o pessoal e não entre amigos. Entre amigos hoje, às seis horas, no Espaço Dexis. Estamos esperando todo mundo lá, das seis às oito, na Avenida 3, com a Rua 4. Estacionamento na Rua 4, muita gente não sabe, a entrada é gratuita, estamos esperando todo mundo lá hoje, o tema vai ser muito bacana. Marketing social, estarão a Scoob, a Ariana Nadai, a Natália Calógio, a Renata Fonseca, a Mariana Maris de Lima, a Lília Minotti, assistente social, a Vanessa Magri, também. Também, o Guilherme e o Felipe Martelli, da Ponderari, do Ative Nós. E o Ative Nós é um projeto incrível, exatamente, para ajudar os empresários a realizarem essas ações. Então, vai ser uma noite incrível. Eles fazem a ativação da marca, da empresa, dentro do social e do ambiental, né? Perfeito. Então, está convidado quantos inscritos já? Olha, acho que a gente bateu o recorde de inscritos. Não abri hoje as inscrições ainda, mas estamos em quase 50 inscritos. Puxa vida, aí é para 30 pessoas, gente. Era para 30 pessoas. Ontem eu falei assim, tudo bem, para os nossos amigos do GTC, a gente abre uma sessão. Abre uma sessão. Abrimos 20 sessões. Abrimos 20 sessões. Obrigada, gente. Obrigada pela confiança. Muita gente que ouviu a gente. Fiquei muito feliz, assim, né? De manhã olhei os inscritos, de repente a tarde multiplicou. É que é um tema muito em alta. É muito gostoso de se ouvir e se falar, né? É uma coisa que a gente gosta de entender para onde vai. Para onde vai. Eu acho que a preocupação que a gente tem é justamente, que muitas pessoas têm, é para onde vai, né? O que vai fazer com o dinheiro que é doado para os conselhos municipais, né? Então, as meninas vão estar lá para explicar isso. Puxa, eu fico convite para Educando Campeões, né? Ah, é verdade. Estarem lá conosco hoje, falar um pouquinho do projeto deles. Se você puder levar já para eles o convite, seria bem bacana. Eu acho que eu vou ver se eles estão aqui, porque eles estavam viajando, fazendo algumas coisas fora, né? Também, né? É, tá certo. Mas fica o convite. Mas que legal. Espero todo mundo lá. E, ó, tem recado para você aqui. Ai, que delícia. A Larissa Zamboni. Sempre procuro saber das ações sociais das marcas que eu consumo. Eu também. Beijo lá. Obrigada, Natália, pelo conteúdo. A Mari Bagatin. Natália, maravilhosa. Saudades. Estarei lá hoje. Vai ser sensacional. Ainda te espero lá, hein, Mari? Tem patrocínio da Uai. Temos patrocínio da Uai, da Valzira. Temos uns folhinhos lá, deliciosos. Esponte, fica a dica. Esponte. Tem próximo mês que vem, tem já a data agendada, hein, Marcella? Fica a dica. Obrigada, Natália. A gente já manda recado. Gente, ao vivo, a gente manda... Tem mais vergonha. Vocês não têm vergonha na cara. Beijo para você, Marcella. Obrigada, querida. Obrigada a você. Sempre um prazer. Agradeço. Desculpa estar um pouco rouca aí. Mas é sempre um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Até mais tarde estaríamos lá. Até agora vocês, hein. Tchau. Tchau.